Vou ser tosse para qual? CRB ou CSA? CSA. Então você vai falar com CSA ou eu vou falar com CRB. Eu acho que essa aqui vai ser mais fácil que essa aí. Cara, eu vou ganhar, cara. Porque assim, ó, se for aqui, se fosse um jogo mesmo, o meu São Paulo ganhou do seu Flamengo. Não, mas a gente não quer falar disso. Ah, é o clássico lá de Maceió, né? Ninguém quer falar disso. É o clássico de Maceió, entendi. Isso, a gente quer falar do clássico de Maceió. Ah, beleza, ó. Mas depois da vinheta. Eu sou o Rodrigo Carioca. Esse é mais um vídeo do Papo de Bia. E mais uma vez estou com o... André. André Ferreira. O Monge. Não, o Monge não, né? O Monge. Não, vamos botar o pedido. Tá, tá, tá. André Ferreira, meu amigão, participou do vídeo passado. Tá aqui de novo pra falar de um clássico de Maceió. Clássico mesmo. Eu já estive em Maceió, na minha lua de mel. E sei que lá os caras... É rivalidade mesmo. E nada melhor que lançar uma cerveja rival, né? Legal, legal, legal. Cervejaria Hop Bros, uma cervejaria super premiada lá do Nordeste. Lançou uma Pilsen em homenagem ao CRB. E uma Light Lager em homenagem ao CSA, o meu tio de beijo. Show, show. E a gente está aqui pra provar as duas, a gente nunca provou dessas cervejas. Estamos preparados, estamos com sede. Meu Deus. Eu trouxe o André aqui porque eu sei que ele gosta de futebol, apesar do cara ser São Paulino. Joga futebol ainda, toda quarta, toda... Não, toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Galera lá do futebol. No dia de estar assistindo o Papo de Bia, ele está jogando bola. Ele não assiste. O motivo... Bom. Mas ele assiste depois. É, sempre, sempre. Compartilho. Isso aí. Faço tudo e aprendo muito. Isso aí, galera. Então faça isso aí também. Deixe o seu joinha. É rapidinho. É só clicar no botão aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você tem amigos lá do Maceió, ou viajou com uma galera e já foi lá para o Maceió, manda esse vídeo para eles. Está muito curioso essa disputa aqui de hoje. É, e a cervejaria Hop Bros lá, que a gente viu, a gente deu uma pesquisada ali meio por cima lá no site. Os caras desde 2015, né, cara? Desde 2015. E são super premiados, tá? Como que a gente conseguiu essas cervejas aqui? Meu irmão Leonardo Filho. Valeu. E a esposa dele e a família dele toda estavam viajando em férias lá em Maceió e lembrou do Papo de Bia, que trouxe essa cerveja para a gente. Então, agradecimentos especiais para o Léo, para a Sil, para o Caio e para o Theo. Beleza? Obrigado aí por lembrarem da gente. Vamos degustar e vamos passar a nossa impressão para vocês. Bora. Vamos abrir. Vamos. Martelinho, doutor. Pode abrir. Pode abrir. É hora do gole. Cara, não relou a minha camisa não, cara. Eu vou abrir as duas. Vamos servir as duas também. Vamos servir as duas, ó. A que está na frente aqui é a CSA. É, os caras lá do clássico lá, eu acho que mais de 500 jogos os caras já jogaram contra, cara. É mesmo? É. É disputa acirrada lá. Disputa acirrada, cara. E será que os caras agora bebiam uma durante o jogo também? Meu Deus. Aquele calor de Maceió? Aí vamos aqui servir a CRB. Peço licença a vocês para falar do mais novo parceiro aqui do canal. O site Veste Beer. No Veste Beer você encontra a sua camiseta que fala de cerveja. Gente, vou passar aqui imagens do site para vocês verem. Olha como tem. Tem muita estampa, muita variedade, tamanhos, tudo voltado para o mundo cervejeiro. Então assim, não deixe de acessar o site e encontrar a estampa que você quer, a camiseta que você quer, para você mostrar para o mundo que você também é um amante da cerveja. Olha que arte maravilhosa. Então assim, você que também é amante de cerveja, que curte o canal Papo de Beer e quer ter as suas camisetas, acessa. Se você usar o cupom Papo de Beer ao finalizar a sua compra, e a sua compra for maior que R$89,90, você vai ganhar 15% de desconto. Isso mesmo. 15% de desconto. Não é maravilhoso? É isso, gente. Vamos voltar para o vídeo. Valeu? Para quem não sabe, CRB significa Clube Regata Brasil. e CSA significa... É... Pegou eu agora. Centro Esportivo Alagoano. Ou Centro Esportivo de Alagoas. Agora está tudo. Vamos lá. Centro Esportivo Alagoano. Tá. E CSA, Centro Esportivo Alagoano. Vamos lá. Aqui na frente a gente tem a CRB, aqui atrás a gente tem a CSA. Vamos na CSA primeiro. O André já meteu para dentro, que eu vi. Nossa, é super cheirosa. Para ser uma... É uma Light Lager, muito cheirosa. Eu gosto de cerveja, sim. Na verdade ela tem aroma de cerveja que tem corpo, tá? Deixa eu... Espuma. Pouca formação de espuma, tá? Espuma... Não é persistente. Mas a cor dela é um dourado bem bonito. Não é totalmente cristalina, tá? Achei bem suave, bem o nome, né? Light Lager, né? Eu achei muito suave, cara. Assim, também assim, pelo calor lá em Maceió, no jogo, eu acho que bem a calhar mesmo na hora do jogo. Isso aqui desce, para mim, igual água. Desce. Realmente, olha, o aroma parece que é uma cerveja mais encorpada, mas você bebe, ela é light. Ela é light mesmo. Light. Ela é bem pra caramba. Bem levinha mesmo. Tem informação de ABV e IBU aí, não? Não. Não fala nada. Eu vou tentar encontrar na internet. Se eu encontrar, vou colocar aqui pra vocês, tá, galera? É, tem um site deles também, um Insta lá. A cervejaria é uma cervejaria aqui bem grande mesmo. Vou provar a CRB. Será que eu provo, cara? Mesma coisa, ó. É, eu achei ela mais... Pouca, baixa formação de espuma e espuma nada persistente. Mas a coloração dela é mais forte, né? É, a coloração é um pouco mais escura. Ah, ela tem um cheiro diferente. E também é turva. Essa tem um cheiro diferente. Tem um cheiro mais normal. Eu achei. Achei o cheiro mais fraco. Eu achei mais forte. Tá vendo como é que é isso, gente? É, cada um é cada um. Cada um é cada um. Tá brincando comigo? Obrigado, hein? Bom, gostei mais... Não posso falar que eu sou contra. Gostei muito mais do aroma da CSA. Mas é que eu gosto de cerveja assim. Não tão fraco e não tão forte. Essa aqui pra mim tá no ideal. É, o sabor ele lembra um pouco... Não é tão diferente assim, não, né? É um pouquinho mais saborosa que a outra. É, ó. Essa aqui, ela é uma pilsa, hein? Bem comercial, refrescante, gostosa de beber, fácil de beber. Desce redondo, dá pra você levar pro churrasco e consumir à vontade. A outra também, só que a outra, a CSA aqui, bem levinha. Light Lager mesmo, né? Vai beber igual águas aqui. É. É, a cerveja é pra clássico mesmo, pra um jogo, pra um churrasco. É, a galera se reúne. É, a caluridão. É, a caixa térmica. A caixa térmica que vai pro jogo, vai pro churrasco, vai pra praia, vai pra Maceió, que é lindo lá, né? E aqui em Maringá não tem mar, mas a gente tem bar. É, a gente não tem bar, mas a gente tem bar. Essa foi boa. Galera, esse vídeo foi curtinho. Queria parabenizar o pessoal da Hop Bros pela ideia. Fantástico, um clássico. E as duas, na minha opinião, as duas são gostosas. Eu gostei um pouquinho mais da CRB, por lá até um pouquinho mais de cor. É, apesar que eu tá contra você e o CRB, eu também vou mais no CRB também, porque é um estilo não tão leve e é gostosa. É gostosa de tomar, vai fácil, vai fácil. Beleza. Galera, compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e beba sempre com moderação e responsabilidade. Beleza? Fica aqui um abraço, tudo de bem pra vocês. Um abraço. Valeu. Valeu, irmão. E uma Light Lager em homenagem ao CSA. Fala de novo, em homenagem? Vamos lá. E uma Light Lager em homenagem ao CSA. Manda esse vídeo pra eles, que é... Tá muito curioso essa... E uma Light Lager em homenagem ao CSA. E uma Light Lager em homenagem ao CSA.